Galerinha, eu estou aqui no Brickhaven, mas tipo, um Brickhaven especial, sabe? Porque eu literalmente criei um mapa somente da Emily Vick aqui no Brickhaven. Como se ela estivesse dentro do Roblox, e isso ficou incrível, né? E pra quem quer tá jogando esses mapas aqui no Brickhaven comigo, em breve eu vou tá deixando pra todo mundo, sabe? E adicionando todo mundo aqui no Roblox, mas antes é só deixar o seu joinha no vídeo e ir acompanhando, sabe? Eu tô aqui no Brickhaven, mas é o seguinte, eu acabei de receber uma ligação da delegacia do Brickhaven. E me disseram para eu tomar cuidado, porque a hacker que tentou hackear a mansão da Emily escapou da prisão. E olha só, ainda bem que eu não precisei nem ligar, tipo, ela tá aqui na minha porta. Oxi, parece que ela tá muito assustada, deixa eu ir lá fora e perguntar o que que aconteceu. Cheguei e disse aqui, aconteceu alguma coisa? E ela disse aqui, tem alguém me vigiando? É, eu acho que ela não sabe ainda. E eu disse aqui, vamos entrar porque eu tenho algo importante pra dizer. E ela disse aqui, tá, vamos. Pronto, ela tá sentada e tá tomando uma água, agora eu posso falar tranquilamente. E eu disse aqui, Emily, a hacker escapou. E ela disse aqui, mas como? E eu disse aqui, eu também não sei, mas agora temos que tomar muito cuidado. Oxi, o que que aconteceu, gente? A Emily saiu correndo e foi direto pra mansão. É, eu vou ter que seguir ela, né? Porque, tipo, tem uma hacker a solta agora no Brickhaven e eu não posso deixar ela sozinha. Cheguei aqui na frente da mansão e olha só, parece que tem um carro diferente parado aqui, sabe? E esse carro não é dela. É, e já que a porta tá aberta, eu vou entrar aqui. Oxi, gente, a Emily tá chorando. E olha só o que ela disse, a hacker sequestrou o Leozinho enquanto ele dormia. Essa garota pegou pesado dessa vez, viu? E ela disse aqui, a hacker disse na carta que só vai soltar ele se eu entregar o meu canal e a mansão pra ela. Ah, então tá tão fácil assim. E eu disse aqui, nada disso, nós vamos encontrar ele. E ela disse aqui, mas como? É, gente, essa hacker acha que vai escapar de mim, mas eu tô sabendo que foi lançada uma base hacker aqui no Brickhaven. E eu tenho certeza que ela está em uma dessas bases aqui no Brickhaven. E eu disse aqui, teremos que verificar todas as bases hackers do Brickhaven. E eu já sei onde tem uma e fica do outro lado do bairro do Brickhaven. E ela disse aqui, e o que a gente tá esperando? É, gente, vamos lá. Então eu vou pegar meu carro e vai ser esse aqui. E agora eu vou aumentar a velocidade e colocar um turbo nível 2. Então bora lá. E olha só o que a Emily disse, se essa hacker encostar um dedo no meu Leozinho, ela tá ferrada comigo. É, eu tô vendo que vai tá mesmo. Chegamos aqui nesse local e parece que tá tudo ok. Acho que dá pra entrar. É, pelo jeito tá tudo limpo aqui e não tem ninguém. Então a gente vai verificar os locais secretos dessa casa aqui. Primeiro eu vou vir aqui nesse labirinto que não é nada fácil, tá, gente? Vamos pegar aqui o nosso saquinho de pão e vamos entrar aqui dentro do cofre. E prontinho, entramos. Vamos esperar ela entrar pra ela ver que não tem nada aqui. E olha só, ela conseguiu entrar aqui também. E ela disse aqui, é, pelo jeito aqui ele não tá. Mas como a gente vai sair daqui? E eu disse aqui, me segue. É, gente, agora a gente vai até lá o final do labirinto. E chegando aqui parece que não tem saída, sabe? Mas se você virar sua câmera pro teto, você vai ver que tem um botão invisível. E se você clicar, vai abrir essa porta secreta aqui. E aí você consegue sair normalmente. É que eu fico meio perdida pra achar essa parede. Mas se você seguir esse caminho que eu tô mostrando, você pode clicar no teto sem precisar usar o saco de pão ou colchonete. E ela disse aqui, nossa, isso é novidade pra mim. E eu disse aqui, pelo jeito aqui no labirinto ele não tá não. Então vamos no quarto central do hacker. E ela disse aqui, mas isso existe? E eu disse aqui, sim, com certeza. E pra gente tá entrando nesse quarto secreto, nós vamos precisar desse cartão que fica em cima da mesa. E ela disse aqui, e onde fica isso? E eu disse aqui, me segue. Gente, e olha só a cara da Emily, tipo, ela jamais imaginou que a porta do quarto secreto do hacker ficaria no banheiro. E ela disse aqui, tem certeza que fica aqui no banheiro mesmo? E eu disse aqui, sim, pega o seu cartão e encoste nessa parede. E olha só, ela ficou surpresa. Mas tipo, aqui nessa casa hacker não tem ninguém mesmo, sabe? Apesar que tem um outro lugar que eu não cheguei a ver ainda, sabe? E pra isso nós teremos que ir lá na garagem. Pronto, já estamos aqui na garagem. E o local que eu estou falando é esse aqui, gente. É, sem sucesso. E olha só a cara de choro dela. É, dá até pra entender ela, sabe? Porque o tempo dela está acabando. E a hacker deu um prazo pra ela de uma hora pra ela entregar a casa. E só que nessa casa a gente utilizou meia hora. É, mas a gente não vai desistir. Então bora lá pra próxima casa. E essa casa que eu estou falando, ela fica na ilha do Brick Heaven. E pra isso a gente vai ter que ir lá pra praia. E prontinho, chegamos aqui na ilha. Eita, gente. Além desse lugar ser uma base hacker, tá cheio de laser pra todo lado. E eu disse aqui pra Emily, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar nesse laser e vou chamar a atenção da pessoa que for dona da base. E se for a hacker, eu distraio ela pra você. Já que você sabe todos os lugares secretos e você pode ir sozinha. É, gente. Chegou a hora. Então vamos lá. Eu já passei aqui e agora é só aguardar. Tá dando muito certo isso. E pelo jeito é aquela jogadora mesmo. E olha só. Ela pensa que eu tô sozinha. E ela disse aqui. Você pensou que iria passar de boa no laser? E tipo, ela tá dando risada. Mal sabe ela que nós bolamos um plano pra resgate. E olha só quem tá conseguindo escapar. Sim, é ele mesmo, gente. Agora eu posso sair correndo daqui também. Eita, essa garota tá me xingando. Ah, deixa ela xingar à vontade. Porque tá todo mundo bem. E agora é só voltar pra casa e denunciar essa doida. E pra comemorar, eu vou pegar esse iate aqui. Então bora lá, gente. Essa hacker de meia tigela não vai abalar a gente tão fácil assim. E olha só. O Leozinho disse aqui pra Emily. Nossa vida, você demorou. Nossa, além de salvar, ele solta essa. E ela disse aqui. Para de reclamar e agradece por estar vivo ainda. É, realmente. E ela disse aqui. Mas afinal, como ela conseguiu te capturar? Tipo, ele ficou em silêncio e não disse nada. Gente, finalmente chegamos aqui no bairro. Eita, mas espera aí. Ah, não. Não é possível. A casa da Emily tá pegando fogo, gente. Chegamos aqui na casa e eu disse aqui. Corre, gente. Pega o extintor que dá tempo de salvar a casa ainda. É, gente. Não deu muito certo. A casa ficou muito destruída. E olha só. Tem alguém ligando pra ela. Oxi, olha só o que ela disse. A hacker que foi responsável. Ela disse se a mansão não seria dela, então não seria de mais ninguém. Nossa, essa garota tá indo longe demais. Alguém tem que parar essa garota imediatamente. E esse jogador disse aqui. Eu vou parar essa garota. E a Emily disse aqui. Fica quieto. Você já rendeu por hoje. É, isso é verdade. Sabe, gente. A única coisa que eu posso fazer pra Emily hoje seria o mapa especialmente dela e sua turma. Então bora lá construir esse mapa da Emily Vick no nosso estúdio de criação. Já estamos aqui no nosso estúdio de criação do Roblox Estúdio. E a primeira coisa que a gente vai fazer é mudar o lobby aqui do Brick Heaven. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é remover essa fonte aqui. E eu vou adicionar, gente, essa fonte aqui. Que ela é muito bonita, sabe. Mas agora a gente vai mudar aqui esses bloquinhos cinza, gente. E eu vou colocar num rosa bem mais bonito. E vai ser esse rosa aqui, gente. Que ficou muito bom, sabe. E os blocos brancos eu vou deixar nessa cor mesmo. Porque eu acho que ficou muito bom. E agora eu vou remover todos esses vasinhos aqui. E eu vou colocar esse outro aqui no lugar. Que ele é muito mais bonitinho, gente. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar isso daqui, gente. Pra ficar um pouquinho mais bonitinho. E olha só que arbusto bonitinho. E eu vou movimentar um pouquinho mais pra cá. Que agora eu acho que tá bom, né. E agora a gente vai duplicar e fazer a mesma coisa. E colocar em todos os locais aqui, né. E assim ficou o nosso lobby do Brick Heaven, gente. Mas agora vamos dar uma modificada aqui nas árvores do Brick Heaven, gente. Pra dar uma colorida aqui, né. Na verdade eu vou deixar tudo rosa. Na verdade não tudo rosa, né. Algumas eu vou deixar na cor branca. É, eu acho que eu vou deixar na cor branca mesmo. E assim ficaram as árvores do Brick Heaven. Mas agora vamos colocar algumas imagens da Emily Vicky e sua turma aqui no centro do Brick Heaven. E a primeira imagem que eu vou colocar, gente, é essa daqui. Só que agora a gente vai dimensionar, né. E colocar ela bem grande mesmo aqui, sabe. Pra ficar bem legal. Então deixa eu aumentar aqui e eu já vou revelar a imagem pra vocês. Vamos aumentar aqui e deixar bem grande mesmo. E agora chegou a hora da revelação. E qual será essa imagem, gente? Olha só que legal que ficou essa imagem aqui do Brick Heaven. E agora vamos arrastar um pouquinho aqui pra trás, né. E vamos posicionar certinho essa imagem aqui da Emily Vicky e sua turma, gente. Olha só que legal que ficou isso daqui, gente. Vamos posicionar aqui certinho, que aqui eu acho que seria o meio, né. E pra ficar bonitinho aqui em cima eu vou colocar essas estrelinhas, gente. Porque eu acho que vai combinar muito, sabe. Isso aqui tá ficando muito bom. Então deixa eu arrastar um pouquinho pra cá pra ficar perfeito mesmo. E eu vou colocar mais desse outro lado também. Então a gente vai duplicar, né. Dupliquei aqui e agora vamos encher de estrelinhas aqui em cima. E olha só que bonitinho, gente. Eu adorei isso daqui, sabe. Mas agora a gente vai mudar aqui a fachada do supermercado aqui do Brick Heaven. Então a gente vai selecionar todos os bloquinhos e a gente vai deixar na cor rosa, gente. Sim, nós vamos deixar isso aqui tudo rosa. Bloco selecionado agora é só a gente colocar na cor rosa. E olha só como que ficou aqui, gente. Eu adorei, mas peraí. Ficou faltando esse pedacinho aqui, mas a gente é só mudar, né. E pra ficar bonitinho, gente. A delegacia aqui, eu vou colocar essas janelas aqui. Eu vou colocar na cor rosa também, porque vai ficar muito bom, sabe. E assim ficou a delegacia, gente. Eu adorei. As janelas ficaram todas rosas e eu adorei como ficou aqui no Brick Heaven. E pra ficar legal mesmo, vamos colocar um helicóptero aqui especial pra Emily Vick, né, gente. E o helicóptero que eu vou colocar é esse daqui, gente. Olha só que helicóptero bonito. Eu espero que ele fique aqui nesse lugar. Mas olha só que bonitinho que tá ficando aqui, gente. Mas agora temos que colocar água aqui na piscina também, né, gente. Pra ficar perfeito, né. E prontinho, gente. A piscina já está com água aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar algumas boias bem bonitinhas aqui. E a primeira boia que eu vou colocar é essa daqui, gente. Ela é muito bonitinha, sabe. Então deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui pra ficar perfeito, sabe. Então vamos movimentar ela aqui e vamos colocar ela um pouquinho mais pra cá. E eu vou colocar essa outra boia aqui também porque vai ficar muito bonitinho. Vamos aumentar um pouquinho aqui pra ficar proporcional a nossa piscina aqui no Brick Heaven. E tá ficando muito bom, gente. Eu tô adorando. E agora eu vou colocar essa rosa aqui também, né, gente. Vamos diminuir um pouquinho que essa aqui tá grande demais. E eu acho que assim tá bom. E pra ficar bonitinho eu achei essas personagens aqui, gente. Olha só que bonitinho. Tipo, ela tá num flamingo aqui e isso aqui ficou muito bonitinho. E pra ficar perfeito, pra ela não ficar sozinha aqui, eu coloquei essa outra parceira aqui também. Mas agora eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou tirar esse escorrega aqui. E no lugar dele eu vou colocar esse daqui, gente. Só vou aumentar um pouquinho aqui e vou girar ele pra ficar perfeito. E olha só como que ficou o escorrega aqui, gente. Isso ficou muito bom, sabe. Mas agora, gente, eu vou colocar aqui alguns guarda-sol aqui nesse local. E eu achei esse guarda-sol aqui, gente. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou duplicar e eu vou colocar mais um aqui desse outro lado. Que ficou muito bom, sabe. Porque agora eu vou colocar uma imagem da Emily aqui em cima do hospital, gente. Porque a Emily Vick é dona desse hospitalzão aqui no Brick Heaven. E eu vou colocar essa imagem aqui, gente. Só que vamos aumentar aqui e deixar certinho, né. Vamos aumentar mais aqui. Porque a dona desse hospital aqui é a dona Emily Vick, sim. E agora vamos posicionar ela certinho aqui, né. E deixar perfeitinho aqui no hospital. E assim ficou, gente. Mas agora eu vou mudar a cor desses bloquinhos aqui pra ficar perfeito, sabe. E eu vou deixar na cor rosa, gente. Que isso aqui ficou muito bom. E agora eu vou mudar a cor do portal também. E eu vou colocar na cor rosa. E agora vamos mudar o outro aqui também. E bora lá colocar na cor rosa. E olha só que bonitinho que tá ficando o nosso mapa aqui, gente. Mas nós temos mais coisas pra gente tá colocando aqui, né. E eu tô pensando em colocar as estrelinhas no chão também, gente. E eu coloquei estrelinhas aqui em cima. E vamos colocar mais estrelinhas aqui no chão também. Porque vai ficar muito bom. Então vamos começar colocando aqui, né, gente. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver se elas ficaram no chão. É, elas ficaram no chão ali. E eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Que isso aqui vai ficar muito bonito, gente. Cheio de estrelinhas no chão do Brick Heaven. E assim ficou a avenida principal aqui do Brick Heaven. Cheio de estrelinhas, gente. Eu adorei essas estrelinhas aqui no Brick Heaven, sabe. E agora eu vou colocar essa placa aqui de 1 milhão de inscritos, gente. Vamos adicionar ela aqui e vamos aumentar o tamanho disso aqui, gente. Porque vai ficar muito bom. Prontinho. Nossa placa foi adicionada aqui. E agora a gente vai escrever Emily Vick, né, gente. E prontinho. A nossa placa já foi adicionada aqui. E agora eu vou colocar alguns detalhes em volta dessa placa aqui. Que vai ficar muito bom. E eu vou adicionar, gente, esse cristal aqui. Que ele tá bem bonito, sabe. E eu vou colocar esse outro aqui também nesse outro lado. Que vai ficar muito bom, gente. Olha só que lindo que ficou esse daqui. E pra ficar perfeitinho, gente. Eu vou colocar essa lâmpada aqui, gente. E eu vou colocar nesse local aqui, né. Mas agora eu vou aumentar um pouquinho o tamanho pra ficar bem mais bonitinho mesmo. E assim tá bom, gente. E agora vamos duplicar aqui. E vamos colocar uma outra desse outro lado aqui também. E olha só que lindo, gente. Eu tô adorando esse daqui, sabe. E agora eu vou adicionar alguns carros. E o primeiro vai ser esse aqui, gente. Esse carro aqui será da Emily Vick, tá. Então vamos posicionar ele bem aqui nesse local. Porque vai ficar muito bom aqui. Vamos colocar ele bem certinho aqui. E prontinho. E agora vamos escolher mais carros pra gente colocar aqui no nosso lobby. E bem aqui desse outro lado eu vou colocar esse carro verde aqui, gente. Que é um carro muito bonito, sabe. Olha só esse carro aqui. Ele é muito estiloso. E agora vamos colocar um outro carro exatamente aqui, gente. Que vai ser um carro amarelo. E eu tô falando desse carrão aqui, gente. Olha só esse carro. Isso aqui tá muito bom. Deixa eu girar ele aqui. E roça, gente. Eu tô com uma vontade de andar nesse carro aqui que vocês nem imaginam. E mais aqui na frente eu vou adicionar esse carro de corrida aqui, gente. Que é um carro roxo. Olha só que carro lindo que é esse daqui. Pera aí. Deixa as cores aparecer aqui. É, eu espero que a cor apareça. Eita. Olha só que carro bonito, gente. Isso aqui seria um carro de corrida. Isso aqui é muito bom, hein. E pra finalizar os carros eu vou colocar esse carro vermelho aqui, gente. Que é um carro muito bonito também. Olha só que carro chique esse daqui. É, eu acho que de carro tá bom, gente. Então bora lá pras casas aqui do Brick Heaven. Porque eu vou colocar aqui umas casas bem bonitas, sabe. E a primeira casa que eu vou colocar, gente, é essa daqui. Ela é bem grande, sabe. Mas a gente vai movimentar aqui e vamos deixar ela certinho, gente. Olha só que casa linda. Na verdade é uma mansão, sabe. E agora eu vou adicionar essa casa aqui, gente. Só que ela é bem grande, sabe. Então nós teremos que diminuir ela um pouquinho aqui pra ela caber nesse lote aqui. E ela realmente é uma mansão de youtuber, gente. Porque ela é gigantesca, sabe. Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. E vamos arrastar pra cá e ver o que a gente pode aumentar aqui, né. E aqui, gente, eu vou adicionar essa mansão gigantesca aqui também. Porque vai ficar muito bom. Deixa eu ver se ela não ultrapassou nada aqui. Porque eu acho que ela é gigante mesmo, gente. É, realmente ela ultrapassou aqui, né. Vamos trazer ela um pouco mais pra frente, né. É, assim eu acho que ficou bom, gente. Olha só que lindo que ficou essa mansão aqui. Isso ficou muito bom. Ela realmente é uma mansão pra youtubers aqui no Brick Heaven. Porque ela é muito linda. E prontinho, gente. Terminamos aqui o nosso mapa da Emily Vick, né. Então bora lá testar isso aqui pra ver como é que ficou. Porque eu tô muito ansiosa pra ver como é que ficou tudo isso daqui. E assim ficou o nosso mapa do Brick Heaven. E isso ficou incrível. Mas espera aí. Olha só, gente. Essa jogadora aqui no Brick Heaven. E ela disse aqui. Incrível o mundo da Emily Vick no Brick Heaven. É, realmente o mundo da Emily Vick ficou perfeito aqui, né. E ela disse aqui. Tem a famosa mansão rosa no Brick Heaven? Tem sim, gente. Tem várias mansões aqui pra gente tá vendo aqui no Brick Heaven. E eu disse aqui. Tem sim. Mas vamos ver aqui no início primeiro, né. E olha só, gente. Como ficou aqui no nosso início do Brick Heaven. E isso ficou muito bom. E aqui em cima temos os amigos da Emily Vick, gente. Que ficou perfeito esse painel aqui. E essa jogadora disse aqui. Adorei o painel da Emily Vick. E os amigos todos do Brick Heaven. Estou muito feliz hoje. É, eu também estou feliz. Porque esse mapa ficou maravilhoso, gente. Olha só que lindo que ficou. Aqui a delegacia, gente. Eu coloquei tudo rosa. E aqui temos também um helicóptero. Que a gente vai testar pra ver se ele funciona também. Mas uma coisa merece um destaque, gente. Temos aqui o nosso carro da Emily Vick aqui no Brick Heaven. E isso aqui ficou perfeito. Olha só que carro lindo. E essa jogadora disse aqui. Uau! Achei o carro da Emily Vick. É, realmente esse aqui é o carro da Emily Vick. Que eu escolhi pra ela aqui no Brick Heaven. Então vamos entrar aqui dentro e vamos testar esse carrão aqui. E um detalhe aqui do meu mapa. Se você entrar aqui, você consegue apertar esse botão aqui e duplicar outro carro. Olha só que legal. Dá pra colocar vários carros aqui no nosso mapa da Emily Vick. Isso aqui ficou perfeito. E eu disse aqui pra ela. Pega um pra você também. Deixa eu afastar aqui. E vamos deixar ela pegar um carro pra ela aqui também no Brick Heaven. E ela disse aqui. Eu vou andar por aí. Uuuuh! É, gente. Essa jogadora aí é meio doidinha aqui no Brick Heaven. Mas vamos lá, gente. Porque tem muita coisa pra gente ver aqui ainda. Oxê! O carro tá andando sozinho aqui no Brick Heaven. Mas olha só, gente. Tem um detalhe aqui que tá muito bonito. Olha só a fonte aqui do Brick Heaven. Ela ficou perfeita. E tipo, ela tem esse jato que solta aqui que ficou muito bonito mesmo. E essas plantinhas aqui, então. Ficou mais bonitinha ainda. Eita! Parece que alguém bateu um carro aqui, sabe? Que a plantinha literalmente foi água abaixo, né? Mas onde tá aquela jogadora, gente? Pera aí. O que que tá acontecendo aqui? Oxê! Gente, aqueles personagens que eu coloquei aqui dentro da água, eles estão literalmente todo quebrado, gente. Não deu muito certo. Mas onde tá... Oxê! Olha só o que aconteceu aqui. Que doideira é essa? Cadê aquela jogadora, gente? Ela veio pra cá, mas ela sumiu do nada, sabe? Deixa eu tirar isso aqui da minha cabeça. Pronto. Tirei aqui. É, gente. Eu acho que ela sumiu mesmo. Eita! Mas parece que apareceu outro jogador aqui no meu mapa do Brick Heaven. Como assim, gente? E ela disse aqui. Cadê o cavalo? Cavalo, gente? Mas eu não vi nenhum cavalo aqui no meu mapa do Brick Heaven, não. Eu acho que ela deve estar em um mapa errado aqui. Não é possível. E eu disse aqui. Aqui tem várias mansões e carros. E ela disse aqui. Uau! Nunca vi uma mansão de verdade. É, gente. Aqui temos várias mansões. E se ela quiser, eu vou mostrar pra ela também. E, gente. Eu acho que ela já percebeu. E disse aqui. Bora lá ver a mansão do Brick Heaven da Emily. É, gente. Agora sim ela tá no mapa certo. Então vamos lá conhecer essas mansões aqui do Brick Heaven. E olha só essa mansão de vidro aqui, gente. Ela é muito linda, sabe? Olha só os detalhes dela aqui. Isso aqui tá muito legal mesmo. E pelo jeito, essa jogadora aqui tá tentando entrar dentro da casa. Mas eu acho que não tem jeito, não. É, deixa eu ver aqui onde tem a entrada dessa casa aqui. Porque eu acho que é só vidro mesmo. Se é que a gente não tem que clicar pra entrar dentro dessa casa aqui, né? E essa jogadora disse aqui. Adorei o vidro espelhado dessa casa. É, eu realmente gostei muito dessa mansão aqui também, né? Mas vamos lá na frente, gente. Porque temos essa outra mansão aqui também, né? Porque ela tá muito bonita. Olha só os detalhes dessa mansão aqui, gente. Eita, essa casa aqui. Ela é gigantesca mesmo, hein? Oxi! É, vamos tentar entrar nessa casa aqui. Porque ela deve estar muito bonita lá por dentro também, né? Se a gente consegue entrar. É, a gente conseguiu entrar. Mas, gente. O mato invadiu a casa aqui. Porque não tem ninguém. E olha só, gente. Aqui temos o boné do Leonzinho aqui em cima. E vamos subir essas escadas aqui, gente? Vamos ver aqui. É, aqui é bem grande, gente. Essa mansão aqui é gigantesca mesmo. Aqui tem esse detalhe aqui em cima. Mas onde foi parar aquela jogadora? Será que ela veio aqui pra parte de cima? Eita, gente. Isso aqui não para nunca? Olha só esse espaço aqui em cima. Que lindo! Aqui dá uma vista muito boa, gente. Do Brick Heaven. Eita, acho que aquela jogadora sumiu aqui do nada, né? Porque ela veio pra cá, gente. E eu não tô vendo ela aqui, não. É, gente. Deu pra ver que essa casa aqui é bem grande aqui no Brick Heaven. E olha só quem eu encontrei aqui. E ela disse aqui, eu vou procurar a Emily aqui no Roblox. Mas será que a Emily tá aqui no nosso mapa do Brick Heaven, gente? É, vamos sentar procurar pra ver se a gente encontra ela aqui. Então vamos lá, gente. Porque eu acho que aquela jogadora foi pro outro lado do mapa. Então eu vou vir aqui do lado das mansões do Brick Heaven, sabe? Porque essas mansões aqui estão incríveis. E com certeza a Emily deve estar em algum lugar por aqui, sabe? É, essa mansão aqui é gigantesca, gente. Mas não tem ninguém aqui dentro, sabe? E vamos ver aqui essa outra mansão aqui, gente. Porque ela é muito bonita também, mas eu não consigo ver não, gente. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu vir aqui por trás pra ver se eu consigo entrar dentro dessa mansão aqui no Brick Heaven. Porque ela é muito linda. Será que a Emily está aqui dentro? É, vamos entrar aqui. Eita, gente. Olha só. Essa mansão aqui, ela é gigantesca no Brick Heaven. Eita. Deixa eu ver aqui. Temos mais detalhes aqui em cima? É, aqui em cima parece que não tem mais nenhum detalhe, sabe? E a Emily não está aqui, gente. Infelizmente ela não tá aqui, né? Mas vamos vir aqui porque eu não consigo vir pela porta da frente. É, gente. A Emily não está aqui nessa mansão aqui, né? Mas vamos ver a outra mansão gigantesca que tem aqui no Brick Heaven. Que essa aqui é muito linda, gente. Eita. E que aquela jogadora tá parada exatamente aqui do lado dessa mansão? E ela disse aqui. Me ajuda, me ajuda. O que que tá acontecendo aqui, gente? Não tô entendendo muito o que essa jogadora tá falando aqui, não. E eu disse aqui. O que que aconteceu? E ela disse aqui. Sou sua maior fã aqui no Roblox. Eu amei Brick Heaven da Emily Vick. Mas, gente. Eu achei que ela tava precisando de ajuda aqui no Brick Heaven. E ela solta isso? É, eu gostei dela ter falado que ela é minha fã aqui no Brick Heaven. Mas essa daí é meio doidinha, gente. Ela foi lá na casa submarina aqui do Brick Heaven. E entrou nessa água radioativa aqui. Mas, gente. Tipo. A garota apareceu aqui, gente. E ela sumiu do nada, sabe? Ela foi pro outro lado lá do Brick Heaven. E eu falei que eu ia testar o helicóptero, né, gente? Mas, eita. Apareceu mais uma jogadora aqui no meu mapa do Brick Heaven, gente. Onde? O que que tá acontecendo aqui? E ela disse aqui. Perdi a minha roupa. Gente. Eu tô achando que essa aqui é a cowboy aqui do Brick Heaven. Mas o que que aconteceu pra ela perder a roupa dela aqui? E eu disse aqui. O que que aconteceu? E ela disse aqui. Minha roupa ficou bugada e sumiu. Coitada, gente. Ela ficou sem roupa aqui no meu mapa do Brick Heaven. Mas, gente. Eu acho que ela ficou com tanta vergonha que ela foi embora, sabe? Mas vamos lá ver o helicóptero, gente. Porque eu quero ver se ele funciona aqui no Brick Heaven. Que eu quero experimentar ele, sabe? Então eu vou vir por aqui, né? E eu vou ter que tomar cuidado aqui pra não cair. Vamos vir por aqui. E vamos pular nesse verde aqui. E agora sim vai dar certo pra gente pegar o nosso helicóptero aqui no Brick Heaven. Mas agora temos um desafio. Passar por esse lugar estreito aqui, né? Então deixa eu passar aqui. E deu muito certo. E agora vamos ver se esse helicóptero funciona. Eita, gente. Esse helicóptero funciona mesmo. Pera aí. E vamos lá, helicóptero. Eita, gente. Esse helicóptero funciona mesmo. Vamos lá. Vamos dar uma volta aqui pelo Brick Heaven. Que isso aqui tá muito bom. Mas vamos lá, helicóptero. Vamos aqui pra frente. Que agora você vai voar pelo Brick Heaven, hein? Que isso aqui ficou muito bom, gente. Agora temos um helicóptero aqui particular da Emily Vick. E temos aqui o nosso mapa do Brick Heaven. Que ficou perfeito.